Glória a Deus, aleluia! Luz do mundo, vieses a terra Pra que eu pudesse te ver Glória a Deus! Tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver Donate, vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Deus não é amigo ouro para mim Glória a Deus, aleluia! Ele é o rei, exaltado nas alturas Glória a Deus no céu Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Vim para vos três? E vem para darme Vim para Santoelines Eu sou rico, aleluia! É o rei, exaltado nas alturas Glória a Deus, aleluia! E para adorar-te, e para gostar-te, e para descer-te, é meu Deus, é totalmente amável, totalmente estímulo, E para adorar-te, e para adorar-te, e para descer-te, é meu Deus, é totalmente amável, totalmente estímulo, Tão maravilhoso para mim, mas de mensa a noite, meu senhor, eu nunca sabia, O preço dos meus pecados na maturão Eu nunca sabia o preço dos meus pecados na maturão Eu nunca sabia o preço dos meus pecados na maturão Eu nunca sabia o preço dos meus pecados na maturão Aleluia Santa, T História Oh Amém E amém E olha que a santução é o teu nome, Senhor. Deus te adorou nesta noite, Senhor amado. Nós temos que o seu cérebro é pedir nesta noite, Mãe. Toma a tua igreja nesta noite, nas tuas mãos, Senhor. Faz aí, Senhor, o teu querer, a tua vontade. A vida é a tua obra, Senhor, como o seu peço, Mãe amado. Naquele dia de pentecostes, Senhor. E abençoa a tua igreja nesta noite.